Estamos conversando hoje com Ayrton Ibiapina e Antônio Miranda, coordenadores da plataforma Será 2050, sobre a finalização da elaboração do planejamento de longo prazo com o grupo, um portfólio de programas estratégicos com temas responsáveis por alavancar o desenvolvimento do Estado nos próximos 30 anos. Excelência em qualidade de vida, crescimento econômico, ambientalmente sustentável e redução das desigualdades sociais são os grandes objetivos do Ceará 2050. Como esses temas se interligam nos programas estratégicos? A gente vê aqui que são 20 programas e 29 objetivos. Por que não são 29 programas? Como é que essa divisão é feita? A questão aí está ligada ao que o Ayrton falou ainda agora, essa transversalidade. É difícil você ter um projeto que não atenda a vários objetivos. E são poucos os objetivos que não são atendidos por vários projetos. Então, na verdade, a gente acaba nesses 20 projetos, que incluem um número grande de ações, iniciativas e projetos executivos. Cada programa desses contém ações, iniciativas. Combatendo mais de um objetivo, né? Eles atingem mais do que um objetivo. Então, não há necessariamente... Por exemplo, quando a gente fala de ciência e tecnologia, ciência e futura no projeto, ele vai atender o turismo, porque vem inovações na forma de receber o turismo, de fazer toda a apresentação do Ceará. Ele vai atender a essa economia circular, na criação de outros processos de reuso. Ele vai, vamos dizer assim, propiciar o aproveitamento máximo desses cabos de submarino que estão chegando ao Ceará, que vão gerar aqui grandes polos de informática. E a ciência e a tecnologia vai se integrar com esses polos. Então, você vê que um projeto só como ciência e tecnologia, aí ele vai para a educação. Ele tem que se unir com a educação. Ele vai tratar com a saúde. Os avanços tecnológicos estão sendo feitos na saúde. Mais do que isso, os avanços administrativos, é impressionante o que a Secretaria de Saúde está fazendo hoje em termos de crescimento dos sistemas de controle. Isso é baseado em que? Tecnologia da informação. Isso está sendo feito por quem? Por cearense. Então, o Ceará 2050 contempla tudo isso e os projetos e objetivos ficam interlaçados de tal forma que é difícil a gente dizer. Esse projeto é só para isso. Todos eles atendem muitos objetivos e cada objetivo é atendido por vários programas. Eu só queria... O Dr. Miranda foi brilhante. Eu quero só reforçar os pontos que ele disse. Eu imagino o seguinte. Você pode ter o Ceará desenvolvido. Se você não tiver municípios fortes, não é possível. É necessário que você, dentro do município que é a unidade administrativa, é o nível administrativo municipal, dentro da estrutura de gestão brasileira, é necessário que você tenha ali um processo de gestão que contemple tudo isso que ele falou. Você não pode ter um município, daqui a 30 anos, eu imagino um prefeito governando na sala dele, só tem uma grande tela de TV, onde ela é cheia de quadradinhos e em cada quadradinho tem um programa. Aí ele puxa aquele programa ali e abre várias ações. E, ao mesmo tempo, se ele quiser, ele bota na tela um outro programa que ele puxou aqui e vem. Aí começa a analisar, aí começa a estabelecer o processo de gestão dele, de cobrança, se os secretários não estiverem fazendo a coisa acontecer da forma devida. Então, para isso, é necessário que eu tenha municípios fortes. Para ter municípios fortes, eu preciso estar pautado em alguns grandes objetivos que foram pré-listados, que são esses 29. Objetivos a atender sempre há muitos, mas chega uma hora que a gente vai precisar fazer as coisas. Então, a gente tem que fazer algumas escolhas. Desse processo que se ouviu a sociedade na plataforma Ceará 2050, isso surgiu com muita intensidade, mas a gente conseguiu. Daí filtrar um conjunto que, no final, deu um número meio estranho, 29. Mas, se você olhar, eles representam ali a essência do que é necessário para uma coisa fundamental que está lá em cima na plataforma, que é buscar a maior equidade entre os cearenses. Mais igualdade, mais renda. Esse é o grande objetivo, a plataforma, todo esse conjunto de ações. Se você pegar 20 programas, dentro dos 20 programas, você vai provavelmente identificar algo como mais de 300 ações. O foco é aquele ali. Porque a gente deve também estar alerta, e isso em processo de planejamento é uma verdade. Se a gente resolver mexer com coisas demais, 50 programas, 80, 120 objetivos, a gente vai acabar se perdendo nesse emaranhado. Então, é importante focar naqueles que a gente considera como os fundamentais, sempre olhando lá para cima. Eu quero equidade, eu quero redistribuição de renda, porque isso representará a condição de felicidade dos cearenses no futuro, de melhor qualidade de vida dos cearenses no futuro. Esse é o grande objetivo. Isso precisa ficar muito claro. O grande objetivo do Ceará 2050 é a melhoria das condições de vida do povo do Ceará. A gente precisa deixar isso muito claro. Tudo que se fala, fala em turismo, fala em ciência e tecnologia, fala em melhores universidades, fala em indústria 5.0, mas isso tudo é voltado para erradicar a pobreza absoluta. Nós não podemos conviver com a pobreza absoluta. E melhorar as condições de vida gerais da sociedade, diminuindo a desigualdade, como a Ayrton falou. Isso a gente... Porque, às vezes, a gente se envolve tanto em falar dos projetos, e foi muito bom você chamar a atenção, porque a gente tem que estar lembrando constantemente isso. Do objetivo final. Principal. E aí, assim, a partir desse ponto em que estamos hoje, a partir de 2020, então, é que a gente começa já a elaborar os projetos, no sentido de que eu acho que muitos também, a partir do momento em que foram discutidos nesses dois anos, algumas coisas já foram tomando rumo. Então, como não é a plataforma que vai fazer, como o senhor já tinha falado, são as empresas, é a própria população, as coisas já poderiam ir andando, ou até já foram, né? Já estão andando. Já estão. Já estão andando. O PPA, que é o Plano Plurianual, que é feito de quatro em quatro anos, que está sendo feito esse ano, pela CEPLAG, Secretaria de Planejamento do Estado, já levou em conta, como diretriz estratégica, o Ceará 2050. Então, o Ceará 2050, apesar de não estar formalizado ainda como plano estratégico do Estado, porque, só esclarecendo, provavelmente, deverá ser encaminhada à Assembleia, para apreciação dos seus deputados, uma mudança na Constituição, que vai colocar um plano estratégico de longo prazo na, vamos dizer, no sistema de planejamento do Estado. Hoje, o Estado tem o PPA, que é o Plano Plurianual, tem a LOA e tem a LDO. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e é a LOA, que é a Lei do Orçamento. Orçamento anual. Vai se inserir na Constituição um nível acima, que é o Planejamento Estratégico. Está certo? Então, não é que esse Planejamento Estratégico seja o Ceará 2050. A Constituição vai dizer que tem que ter um planejamento. Da mesma forma que, de quatro em quatro anos, o governo manda para a Assembleia, o governador, um projeto de lei pedindo a aprovação do PPA daqueles próximos quatro anos, o governo deverá enviar para a Assembleia um projeto de lei dizendo que o Plano Estratégico do Ceará é o Ceará 2050. E assim permanecerá até que haja uma revisão desse projeto no futuro por outro governo. Então, o Ceará 2050, ele passará formalmente a orientar o planejamento do Estado. Mas isso já está acontecendo. Isso que deveria acontecer no futuro, daqui a quatro anos, no próximo PPA, a Secretaria de Planejamento, através da sua equipe, com muito, aliás, com muito cuidado, com muita dedicação, faz esse plano plurianual, eles já se anteciparam e usaram as diretrizes do Ceará 2050, que já estão definidas em visão de futuro, objetivos, para orientar os projetos, que aí são projetos executivos. E só lembrando, esses projetos executivos serão, como você falou, realizados pelas empresas, pela população, pelas pessoas e, principalmente, pelo governo. Porque em uma região subdesenvolvida, como é o Ceará, a ação do governo é muito importante. Tanto que, no fechamento desses projetos, nós fomos a todas as secretarias, ouvir os técnicos, verificar se o projeto estava condizente com a visão deles, que são as pessoas que conhecem muito bem a realidade do Estado, do que eles estavam falando, o que eles estavam fazendo, se precisava acrescentar mais alguma coisa, tinha que ser algo que ser corrigido. Porque nós trouxemos esses projetos a partir dos objetivos, discutindo com a população e tudo. Mas chegou um momento que precisou fazer um ajuste, e esse ajuste nós fizemos, ouvindo as secretarias de governo e as empresas, e os profissionais da área também. Então, isso é exatamente o que nós estamos fechando essa semana. Agora, eu queria aproveitar para não esquecer que o programa acaba passando rápido, é que todos esses projetos, e o próprio Ceará 2050 como um todo, deverá ser objeto de uma grande festa, até o final do mês de novembro, a ser anunciado ainda, está certo? Não será uma ação nossa, será uma ação do governo, então é uma iniciativa do governo. Eu não posso entrar em detalhes, nem conheço esses detalhes, mas deverá haver uma grande festa para que o governo apresente à sociedade o Ceará 2050. e faça uma pactuação entre, usando o Ceará 2050 como a morte desse pacto. Essa é a nossa obrigação com o povo do Ceará, esses são os objetivos e esses são os nossos projetos. Isso em algum momento, imagino que até o final do mês de novembro deverá acontecer essa grande festa. Eu não queria deixar de passar, de falar. Já de anunciar, né? O que está por vir? Não, não estou a do Ceará, estou só dizendo, o anúncio não será meu. Mas é isso, assim, é o Ceará como um todo, é chegar nas regiões que a gente, que geralmente a gente tem a capital, tem lá no sul, que é ali a região do Juazeiro, do Cariri, que acabam sendo prioridades, porque tem um fluxo maior, porque tem um pouco mais de indústrias desenvolvidas e localizadas naqueles locais, mas a gente não pode esquecer das outras regiões. Por razões históricas, o Ceará acabou nascendo muito desigual. Nós temos uma orla onde o mar é meio hostil, a ocupação do Ceará se deu mais pelo interior do que pelo mar. Então, veio do interior da Bahia, veio do interior de Pernambuco, o gado, de certa forma, comandou esse processo histórico, depois o algodão, mas é importante ressaltar o seguinte, a plataforma, quando nasceu, através de um convênio entre o governo do Estado, a CEPLAG e a universidade, ela nasceu com o nome de Plano Estratégico de Longo Prazo. Rapidamente, a gente percebeu que era algo mais amplo. Então, o nome plataforma surgiu naturalmente. Por que eu estou querendo colocar isso? Porque esse processo, ele não se esgota com a indicação do portfólio de projetos, e com o início da implantação de um modelo de governança. Na realidade, o projeto da plataforma deve ser entendido como um processo. Nós temos a fase de fazer a concepção estratégica de longo prazo, de identificar os projetos, mas nós temos um segundo momento, e um terceiro, e um quarto, que será muito mais difícil. Qual é esse momento? Quais serão esses momentos? Serão os momentos de implementação dessas coisas. Nessa hora em que você passa para essa nova fase, você vai ter que estabelecer diálogos bem concretos com o setor público, com a iniciativa privada, para viabilizar determinados projetos que vão demandar essa parceria. Cada vez mais, a plataforma deverá se transformar num processo onde a questão da transversalidade vai se consolidar mesmo, e aí você vai ter diversos agentes agindo focados para o mesmo projeto. Eu diria, se eu for usar uma expressão, é o seguinte, a plataforma deverá ser, para dar certo, uma espécie de contaminação virtuosa, onde os processos que ela colocou no papel, que ela defende, que ela discutiu, que foram processos que partiram das comunidades, esses processos deverão gradativamente entrar na cabeça do próprio governo, da iniciativa privada e da população, onde a população comece a perceber que um projeto como uma plataforma logística para o Ceará, como uma grande intervenção em turismo no Ceará, será redentor para o Estado. Hoje, o setor serviço do Estado do Ceará, ele está muito pautado na presença do setor público no município. Isso não é bom. Por quê? Porque se o serviço público fragiliza ali, se falta o Bolsa Família, se faltam algumas iniciativas de investimento do setor público, o município entra em colapso. Então, a gente tem que encontrar um substituto para essa atividade. E aí, sim, a gente vai ter um setor serviços forte. E com isso, a gente vai atingir o quê? Aquele objetivo que está lá em cima, que é equidade social, melhoria de renda e, em última análise, bem-estar para os cearenses. É a motivação, digamos assim, que todos deveriam tomar para si, para fazer tudo isso se movimentar. Eu queria só comentar que você falou, começou a falar sobre regiões, regionalização. Foi uma surpresa, vamos dizer assim, muito... Porque nos deixou otimistas. Foi a receptividade que nós tivemos em todas as regiões. É bem verdade, você falou muito apropriadamente, que Fortaleza e o Cariri, e talvez um polo como o Sobral, reúnem a riqueza maior do Ceará. Mas essa expansão das universidades, está certo? Para o interior, e as outras atividades econômicas que foram surgindo ao longo do tempo, criaram um ambiente muito propício ao desenvolvimento. Nós tivemos de parte das comunidades onde nós nos reunimos, uma participação muito boa, muito intensa, com muitas ideias. Então, eu diria o seguinte, que a participação das regiões não foi proporcional à sua riqueza. Ela meio que se distribuiu de forma igualitária. Quer dizer, esse otimismo, esse interesse, existe e existe em todo o Ceará. E nós temos que aproveitar isso para fazer tudo aquilo que o Ayrton falou. Que essa coisa de tornar o Ceará um Ceará melhor para todo mundo. Ok. Chegamos ao fim do programa. Eu agradeço, então, a presença de vocês, professor Miranda, professor Ayrton. E lembrando, o Ceará 2050 é exibido toda terça-feira, às 7 da noite e aos domingos, com o horário alternativo às 6 da noite. Lembro que também é possível acompanhar o programa Ceará 2050 pelas redes sociais. Facebook barra Ceará 2050 e tem o Instagram arroba Ceará 2050. Tchau, até a próxima. Apoio Cultural Via Direta Apoio Cultural